Na nossa jornada de trabalho com componentes de software, até agora a gente tem visto exemplos práticos do uso dos componentes em contextos como o desenvolvimento de sistemas de workflow e em arquiteturas como o Dataflow. Meu nome é André e a aula de hoje faz parte de um curso de componentização e reuso de software. Eu recomendo que você assista aos vídeos anteriores a este. Nesse vídeo a gente vai sair de uma abordagem mais de implementação e técnica e vai começar a refletir um pouco mais sobre aspectos de design e de arquitetura dos componentes. Então a gente vai começar a ver a importância de pensar do ponto de vista abstrato e de design e os benefícios de usar a técnica de componentes até para pensar sobre o sistema, para tomar as grandes decisões e assim por diante. Então, uma das questões que eu sempre faço para abrir essa aula é essa pergunta. Como você faria o projeto de um centro industrial? Então imagina que você tem um mega centro industrial para construir e você decidiu que você vai fazer o projeto. Então eu vou pegar uma imagem aqui, na verdade eu queria de um centro mesmo, isso aí não é bem um centro industrial, é mais um lugar de armazenamento de containers, mas faz de conta, porque foi a melhor imagem que eu consegui, que isso é um centro industrial todo complexo, cheio de tubulações, cheio de coisas. E você decidiu fazer o design desse centro. Por que é importante a gente aprender técnicas de arquitetura e de design e como é que os componentes vão ajudar a gente a pensar no sistema? Porque na prática, quando a gente faz um curso de computação, a gente tem uma tendência muito forte a começar falando sobre programação, software, e a gente tem uma tendência muito grande a ficar sempre em um nível muito baixo de pensar os sistemas, como a gente implementa os sistemas. Então, se eu fosse fazer um paralelo, é como se, ao invés de pensar nas grandes decisões que você faria desse centro industrial, sei lá, qual é a área que ele vai ocupar, quantos andares, como vão ser a distribuição em geral dos grandes áreas desse centro industrial, você resolvesse pegar um detalhe maior, pegar uma parte específica do centro industrial pensar uma porta lá e começar a projetar uma porta de um container desse centro. Às vezes eu falo sobre, imagina que você vai projetar um shopping center, você começa fazendo o desenho da guarita do vigilante de entrada, que é absolutamente um nível de detalhe muito grande. E alguém te pergunta, mas peraí, mas como é que vai ser o centro? Para que lado ele vai ficar virado? Onde é que é a entrada? Às vezes, não, 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 eu estou pensando aqui no design da porta. E é isso que a gente faz quando desenvolve um sistema, muitas vezes, né? Ao invés de você pensar em níveis ou esferas de abstração maiores, você fica muito ali no código, pensando nas linhas de código, nas funções, nas classes, sem organizar os grandes movimentos do sistema. E você vai aprender durante esse curso, que você aprender as estratégias, entender como abstrair isso num nível mais alto, ajuda você a projetar sistemas melhores. Então, eu quero que vocês entendam nessa aula que os componentes, eles não são apenas uma estrutura de programação, tá? E isso é importante. Eles são usados para programação e até agora a gente viu exemplos práticos num sistema, né? Mas os componentes, eles permitem que você tenha essa percepção diferente da modelagem, de como você modela as coisas, né? É a melhor forma de você usar um sistema de mostrar e esconder detalhes do sistema, usando uma técnica que a gente vai aprender aqui nesse vídeo, que é caixa preta e caixa branca, né? Onde a gente pode abrir ou ver o sistema fechado ou aberto, o componente fechado ou aberto. E aí, na hora que você consegue abstrair peças maiores, o foco vai ser em a gente discutir como essas peças maiores interagem. A gente vai fazer isso hoje, nesse vídeo e nos próximos dois aí dessa série. Então, novamente, eu quero trazer aquela questão que eu vou reforçar durante todo esse curso, que não é possível pensar em componentes, na forma como eles operam, sem escolher uma arquitetura. Você sempre parte da arquitetura e desce para os componentes, né? E existe o estilo arquitetural que guia a gente, né? E por enquanto, eu estou só retrasendo o guia todo de novo, a gente está estudando, está com foco no estilo arquitetural DataFlow. A gente pegou alguns exemplos, né? Então, a gente estudou vastamente esse modelo no Orange. Aqui está um exemplo que eu desenvolvi com vocês num laboratório prático, que é aquele de apresentar uma receita na tela, né? Então, vocês lembram que a gente foi concatenando vários componentes que fazem operações e usam aquela simetria de um pipeline que vai recebendo dados, entregando dados dentro do mesmo formato. Hoje, a gente vai se perguntar mais profundamente algumas questões das interfaces desses componentes, tá? Então, no final, ele vai apresentar ali uma tabela que é uma receita. Tem também um outro exemplo que eu não aprofundei com vocês, mas que tem outros vídeos que vocês podem olhar, que eu mostro a mesma questão para aquele exemplo do zumbi, né? Que no terceiro vídeo eu até fiz o exemplo do zumbi, mas eu mostrei muito mais voltado à Machine Learning. Mas eu tenho outros exemplos que eu mostro também, a mesma coisa de filtros e gráficos, etc. E aí, aquele gráfico de dispersão que a gente fez e assim por diante, de altura e peso, lembra? Bom, então, novamente, a gente vai voltar àquela ideia de que usando essa abordagem de Dataflow, a gente tem essa concepção de componentes combináveis, né? Que nesse caso, o nosso foco tem sido a análise de dados, certo? Então, eu quero lembrar que lá no começo, quando eu falei de componentes e do sonho das pessoas ao usarem componentes, existe essa meta de que você quer construir um catálogo de componentes que possam ser compostos, né? E a gente começou a falar externamente, apenas do ponto de vista do usuário, olha que legal, como é que eu posso conectar os componentes, etc, etc. Mas agora, a gente precisa entender como isso impacta na implementação desses componentes, né? Lembrando que a gente tem o modelo de Workflow, né? Que são atividades com um artefato que está sendo transmitido de uma atividade para outra, e a gente tem essa flexibilidade de ir conectando atividades, transferindo dados com esse tipo de representação. Bom, agora, eu vou começar a tratar algumas coisas internas, certo? Uma das coisas que eu venho tratando aqui, mas falando de uma forma muito vaga ainda, e agora a gente vai detalhar, é como é que essas conexões são universais? Que eu venho falando, ah, conexões universais e tal, mas é uma palavra ampla, né? Como a gente faz conexões universais, né? Então, uma das abordagens, e a gente vai discutir isso, é você ter um recurso que você transfere de um lado para o outro padronizado, né? A gente vai ver que tem duas estratégias, ou você tem um recurso padronizado, ou você tem uma interface padronizada. A gente vai discutir algumas coisas nesses vídeos aqui. Então, a ideia basicamente é, por exemplo, se eu escolho que o meu modelo de dados, que vai ser transitar pelo sistema, uma tabela, né? Eu vou desenvolver sempre componentes que estão esperando receber uma tabela, e vão gerar uma tabela. É claro que isso vale para um contexto específico de análise de dados. Eu não estou propondo que todas as arquiteturas de componentes trabalhem dessa maneira, tá? Se você padroniza o recurso, né? Então, um filtro A lá, um componente A, entrega sempre uma tabela para o componente B, isso me permite fazer algumas operações flexíveis que a gente já viu na prática, no Orange, que é colocar no meio do caminho um outro filtro X, né? Como tudo que circula é sempre uma tabela, né? O filtro X pode entrar no meio, e o filtro A e o filtro B não precisam saber que tem um filtro X no meio, porque ele sempre vai pegar uma tabela e entregar uma tabela. E isso traz uma coisa que é muito importante nesse estilo arquitetural Dataflow, né? Que cada componente não conhece os vizinhos. Ele só recebe o dado do jeito que ele está esperando entrega, mas ele não precisa saber com quem ele está falando. E isso nos dá uma flexibilidade enorme. A gente fez aqui, né? Aqui são três exemplos que a gente trabalhou nos laboratórios anteriores, onde a gente começou com um par, né? Que era leitura e apresentação, e aí foi colocando no meio outros componentes que selecionavam linhas, selecionavam colunas. Então, você vai tacando no meio do processo, e os componentes da ponta, eles continuam funcionando, porque eles, é como eu falei, eles não precisam se comunicar com um componente específico. Basta eles receberem os dados que eles estão esperando, tá? E também, e eu vou mostrar para vocês, a gente viu que a gente consegue fazer umas coisas de conectar vários componentes num único que vai agregar aquilo ali e vai mandar para o próximo. Ou coisas assim, a gente fez umas coisas bastante flexíveis e a gente vai discutir também, nesses vídeos, próximos vídeos, como a gente consegue fazer esse tipo de coisa, né? Um componente mandar para vários ou vários componentes receberem de... Ou um componente receber de vários, assim por diante. A gente vai ter um vídeo, esse a gente vai falar só superficialmente, mas vai ter lá na frente, quando a gente falar de Broadcast, vocês vão entender como é que a gente consegue fazer uma arquitetura que faz essas composições infinitas aí que você vai fazendo. E a gente explorou essas coisas, a gente fez umas coisas flexíveis, foi montando, abre para dois, junta, né? Isso é fundamental, se você quiser fazer uma arquitetura flexível que vai combinar várias coisas. Eu quero chamar a atenção de vocês que aqui a gente está trabalhando com um estilo arquitetural específico, que é o Dataflow. A gente vai estudar outros estilos arquiteturais e nem todos eles vão ter essas propriedades, certo? Então, é muito importante vocês entenderem isso. Vocês não vão sempre conseguir ter todas as vantagens que vocês estão vendo aqui em todos os sistemas. Cada um vai ter pontos fortes e pontos fracos. A gente vai ver cenários em que o Dataflow não é bom, ele não se encaixa e a gente vai usar outro estilo arquitetural. Aqui está um resumo de várias combinações que a gente fez para mostrar para vocês a flexibilidade das coisas, tá certo? Mas, na verdade, essa aula promove um deslocamento. No fundo, no fundo, a gente fala dos componentes, tá? Mas, o ideal para você alcançar a generalização é que você tire o foco do componente específico e entre na interface. Quando a gente fala de interface, a gente está se pensando genericamente no conjunto de serviços sem pensar em que componente especificamente está recebendo aqueles dados ou está entregando aqueles dados. Então, deslocar dos componentes para as interfaces é um movimento de conseguir criar essas coisas gerais que se combinam. E a gente vai ver como a gente faz isso. Então, vamos falar um pouco mais sobre essas interfaces que a gente pode imaginar que são contratos entre componentes, tá? Para entender as interfaces, a gente tem que lembrar que no Dataflow eu tenho três papéis, né? Tem as fontes, que são aquelas que só geram dados. Tem os mediadores, que são aqueles que ficam no meio, que recebem de um lado e geram do outro. E tem os destinos, que recebem os dados e fazem alguma coisa final com aquilo. Certo? E a nossa ideia é que a gente possa conectá-los de forma flexível de várias maneiras para alcançar um resultado, né? Então, eu mostrei que essas conexões universais, elas permitem que a gente faça essas combinações. Só que, ao invés de água, a gente está pensando em dados. Mas, para ser mais específico, eu não posso falar de dados de uma forma geral. Porque as interfaces, elas têm que ser... têm um formato de dados compatível. Então, eu tenho que realmente pensar, por exemplo, é uma tabela que sempre está entrando, que sempre está saindo. Tudo isso é muito importante quando eu penso nos componentes. Bom, agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais. A gente vai começar a falar sobre a interface. Então, a interface vai ser aquela parte do componente que vai definir como vai ser a comunicação do componente com o mundo e do mundo com o componente. Tá? E a gente vai começar a trabalhar com ela aqui. E nos próximos vídeos, a gente vai aprofundar cada vez mais para vocês irem entendendo do ponto de vista do design. Note, aqui a gente ainda não vai escrever código. Do ponto de vista do design, como a interface vai sendo pensada. Existe um tipo de interface específica chamada interface pivot. E esse é um modelo muito importante quando você quer fazer coisas como data flow. onde você tem aquela simetria. O que você pensa? Você imagina o seguinte. Você tem vários componentes que querem conversar entre si e você cria um interface comum para todos eles que eles podem se conversar sem precisar conhecer o componente específico. Então, todo o contrato, toda a conversa entre eles é baseada no projeto da interface. Então, isso vai na direção do que a gente chama de dependency inversion principle que é uma boa prática você tentar depender o mínimo possível de uma implementação que é você se deslocar na direção das abstrações ou das interfaces e não ficar pensando em uma implementação em um componente específico. Então, isso vai fazer com que você possa ter vários componentes diferentes conversando entre si sem precisar saber as diferenças entre eles já que essa interface é padronizada. Por exemplo, eu vou tentar trabalhar aqui trazendo uma ideia que é inspirada lá no Orange que é uma tabela que vai transitando de um componente para o outro. Eu vou chamar de interface table. Então, vocês podem imaginar que num cenário parecido com aquele do Orange eu tenho componentes e eu tenho interface pivô entre eles. e na minha escolha ou na minha decisão essa interface pivô eu vou chamar de table. Eu vou transferir através dessa interface uma tabela que é sempre o mesmo estilo de tabela. Então, qualquer componente recebe uma tabela entrega uma tabela sem precisar saber com quem ele está falando. Esse modelo é o que vai começar a gerar aquele poder que o Dataflow tem de fazer combinações rocambolescas, complexas. Tá, então a gente está aí descendo gradativamente se aprofundando devagarinho no design da interface. Vamos descer mais um nível agora. Agora eu quero falar, eu falei em linhas gerais, a ideia e tal mas eu quero falar como isso seria em UML. Como é que a gente vai fazer o design disso em UML? Bom, eu já tinha mencionado lá no primeiro vídeo que o UML tem uma parte em que ele permite que você projete componentes. Tá certo? A noção de componente em UML é bem abrangente ela permite várias... você pode pensar num subsistema, várias granularidades ele é basicamente uma unidade modular e ele foca muito na ideia da interface que a gente vai trabalhar aqui, certo? E uma coisa que a gente explorou bastante nos meus vídeos da semana passada que são essas de ser substituível no ambiente que você possa trocar por uma outra, né? Mais especificamente a gente vai trabalhar com essa especificação do UML 251 que tem a especificação de componentes, tá? Então, eu quero que vocês imaginem comigo e vocês vão perceber que eu tô tomando como inspiração os componentes que o Orange tem, né? Eu quero imaginar com vocês que eu tenho um componente chamado Dataset que é um componente que é capaz de carregar um conjunto de dados, né? e disponibilizar pra alguém é que nem aquele CSV que vocês viram lá no Orange, tá? Então, é... aí lá, você vai pegar é inspirado no componente do Orange que ele vai acessar lá os dados de uma tabela CSV e vai disponibilizar isso para o sistema, certo? Então, vamos pensar em como a gente representa isso usando a anotação UML, tá? tem três partes aí que vocês têm que observar primeiro a gente tá usando aqui daqui a pouco vou falar uma anotação que a gente chama de Black Box a ideia básica é o teu componente é uma caixinha um retângulo como esse que você tá vendo e você pode colocar componentes em cima se você quiser como eu coloquei aí pra dizer que isso é um componente e aí dentro da caixinha você vai botar o título daquele componente tá certo? bom daí você tem o que a gente chama de um lollipop aí que é essa bolinha né que vai ter a interface do componente alguma interface que ele tenha colocado publicamente certo? essa interface ela tem um do ponto de vista conceitual ela é equivalente aquela interface que vocês aprenderam a fazer quando vocês fazem o diagrama de classes do OML certo? na verdade e a gente provavelmente vai estudar isso mais pra frente a gente provavelmente a gente vai estudar a gente pode representar as interfaces desse jeito que você tá vendo aí é como se fosse um lollipop que a gente chama anotação ou você pode detalhar a interface então você pode usar aquele modelo que você aprendeu de um retângulo com duas divisões onde você apresenta a interface estilo OML tá? daqui a pouco a gente vai detalhar mais como é que essa interface funciona e a gente também tem essa caixinha aqui que representa propriedades que você pode usar pra customizar o teu componente por exemplo eu posso querer escolher onde está o arquivo ou a fonte de dados que ele vai ler pra disponibilizar pro sistema então essa é uma anotação de componente blackbox não é? blackbox depois a gente vai entender que é uma anotação que a gente não vê os detalhes internos do componente e a gente tá dizendo que esse componente ele realiza ou ele coloca publicamente essa interface pra qualquer operação que você queira acessar esse componente então o componente quando a gente vai desenvolver o componente a gente tem a visão externa que a gente chama de notação blackbox tá então a gente vai ver só as funcionalidades externas como ele interage com outros componentes protocolos etc é muito importante pra gente estudar toda a arquitetura do sistema num nível mais alto certo depois a gente vai entender como o componente é feito por dentro e aí a notação que a gente chama de whitebox isso vai ser mais pra frente depois que você aprendeu a articular os componentes você aprendeu como é que ele funciona dentro aqui tá falando o próximo vídeo mas esse slide tá desatualizado tá eu vou até tirar esse vídeo a gente tá falando é eu vou botar aqui adiante eu não vou botar o próximo vídeo porque os próximos dois vídeos ainda vão ficar um pouco com detalhamento do do blackbox porque a gente tem bastante coisa pra ver o que são essas propriedades que eu mostrei pra vocês tá é as propriedades a ideia é que o componente ele possa ser customizado mudando as propriedades externas tá por exemplo imagine que o meu componente é esse que lê uma fonte de dados tá eu quero customizar ele pra escolher qual é a fonte que ele vai ler né ou eu quero customizar ele como vocês viram no orange lá pra dizer quais são o formato das colunas ao invés de eu entrar no código e mexer internamente no código eu tenho essas propriedades externas que eu dou valores pra ela e eu customizo o componente sem mexer na parte interna dele certo isso é ligado a uma linha de componente que a gente chama de stateful é quando cada instância de componente ela tem um conjunto de dados que guarda o seu estado e que direciona o seu comportamento tem uma outra linha que a gente não vai ver aqui que são os stateless que são componentes que desconsideram um estado específico é muito comum usar componentes stateless quando você associa componentes a serviços isso a gente deve falar mais pra frente quando falamos de rest e microserviços tá então essa anotação de propriedades ela não está na especificação original do ML mas ele está numa especificação adicional que foi colocada com o CORBA o CORBA é uma especificação da AMG que é a mesma que faz o ML eu não vou entrar em detalhes aqui é um modelo de objetos distribuído mas eu não vou entrar em detalhes aqui é só saber que a gente está usando a anotação de propriedades que eles colocaram nessa especificação então vamos lá vamos pegar esse componente aqui isso aqui é tá errado isso aqui vou botar componentes do ORANGE e aqui eu não tenho esse apresenta uma tabela não é só um paralelo com ORANGE é que eu reaproveitei o outro slide e não adaptei corretamente então eu quero que vocês imaginem a gente fez esses a gente fez esse exemplo aqui no ORANGE né que a gente pegou aquele arquivo que tinha as commodities lá que eram o perfil né aquele arquivo que tinha as estatísticas de consumo de alimentos e apresentou numa tabela né isso foi no laboratório 1 a gente também viu aquele do zumbi e eu também liguei numa tabela para mostrar como é que é o zumbi então vamos imaginar como seria essa conexão de dois componentes apenas para a gente começar usando essa anotação o ml que vocês estão conhecendo agora então existe um conceito que vocês não viram quando vocês estudaram classe porque o componente ele é um nível acima das classes a gente vai ter um momento de fazer esse paralelo classe componente quando a gente estudar a parte interna do componente não é momento ainda mas o componente ele tem um conceito que é muito poderoso chamado interface requerida o que é isso esse conceito ele não existe no diagrama de classes que vocês estudaram a interface requerida é como se fosse a antimatéria é que eu estudei antimatéria recentemente num livro de física mas é como se fosse o espelho é como se fosse o lado oposto de uma interface então imagina que um certo componente oferece um serviço por uma interface certo eu quero ter um outro componente que quer expressar que ele usa o serviço não que ele oferece mas que ele usa é o lado oposto essa declaração eu preciso de uma interface que é chamada interface requerida então se eu digo que X tem uma interface requerida se a interface X for requerida por um componente A significa que esse A requer um outro componente que ofereça a interface X vocês vão entender um pouco melhor no exemplo tá certo o legal de usar interfaces providas e requeridas é que vocês vão começar a fazer uma coisa que muitas vezes vocês não fazem quando trabalham com classes é muito comum quando você trabalha no nível de classes no software que o seu software vire uma macarronada onde todo mundo depende de todo mundo você não tem a menor ideia dos grandes módulos ou das coisas do seu sistema e eu vou mostrar pra vocês que interfaces esses providas e requeridas que é o que a gente vai aprender agora ele disciplina bastante como você projeta as coisas que você faz tá bom então pra gente entender isso eu vou pegar exatamente aquele exemplo do Orange e eu vou imaginar que eu fosse representar o Orange em OML eu fiz uma licença poética e aí em vez de colocar o nome do componente eu coloquei a figurinha do Orange isso não é bem rigoroso no ML mas é só pra gente fazer uma espécie de metáfora aqui pra você entender então eu tenho um componente de um lado que é aquele que lê um arquivo CSV e disponibiliza no sistema tá certo e aí eu decidi que ele tem uma propriedade chamada Data Source o que essa propriedade faz ela vai dizer quem é a fonte de dados que vai ser lida por esse esse leitor de CSV nesse caso eu disse que ele vai ler o arquivo Commodity Profile né aí o que acontece é o seguinte esse componente ele tem uma interface requerida não é o que quer dizer isso imagina que eu tenho outro componente do lado de cá que é o componente que é um apresentador de tabelas certo um apresentador de tabelas então esse apresentador de tabelas ele oferece uma interface um serviço que é assim se você me entregar uma tabela na minha interface eu mostro essa tabela é isso então ele fornece um serviço que é apresentar tabelas tá certo o outro lado ele requer um serviço que é o que alguém que faça alguma coisa com a tabela que eu produzi não necessariamente apresentar porque eu quero que vocês se lembra aquilo que eu falei lá no começo que eu tenho que tratar o problema de uma forma abstrata sem saber exatamente quem tá do outro lado pode ser um apresentador podia ser alguém que faz um recorte qualquer um então na verdade o que essa interface requerida tá dizendo é eu preciso de um serviço que eu entregue uma tabela e ele faça alguma coisa com essa tabela do outro lado eu tenho uma interface que diz eu disponibilizo um serviço que eu recebo uma tabela e vou dar um destino ou fazer alguma coisa com ela tá então essa é a ligação interface provida e requerida tá é então a interface provida é aquela que oferece um serviço a interface requerida é quando o componente diz que ele precisa de um serviço específico e essa esse pontilhado com a flechinha é uma indicação de que existe uma dependência de um com o outro eu poderia teoricamente ligar esses dois componentes não é um componente que tem interface provida e uma interface requerida eu vou mostrar uns exemplos mais visuais que a gente vai estudar quando a gente falar de outras abordagens de componentes para interfaces gráficas etc mas é só porque ele é visualmente interessante nesse exemplo por exemplo você imagina que eu tenho um componente que é um botão que eu posso clicar e eu tenho um outro componente que é um mostra um monstrinho e toda vez que ele recebe uma mensagem ele mostra um rugido na tela tá certo então o meu botão vai dizer assim eu eu preciso de alguém que disponibilize um serviço que quando eu chamar esse serviço ele vai fazer alguma coisa com a mensagem que eu mandar e aí o componente cá tem esse serviço toda vez que ele recebe uma mensagem ele mostra no painel então quando você clicar né a ideia aqui é se eu clicar nesse botão ele manda ele chama esse serviço manda uma mensagem e esse cara vai mostrar uma mensagem aqui na tela eu vou mostrar pra vocês que existe uma outra forma de representar isso que é diferente a gente vai só olhar meio por cima depois a gente vai aprofundar qual é a outra forma é usando a notação de diamante a notação de diamante ela é diferente da notação de bolinha certo lollipop a notação de diamante é quando você quer fazer uma abordagem baseada em eventos e mensagens como a gente vai ver mais pra frente a ideia básica é que esses dois componentes eles vão fazer uma troca de mensagens e geralmente existe uma noção de barramento ou de um ambiente onde você publica mensagens que vão ser consumidas por outros aqui é só uma introdução depois a gente vai aprofundar isso então quem gera as mensagens quem produz as coisas geralmente é o losango né então quer dizer imagina se você clicou num botão ele vai produzir alguma mensagem dizendo assim alguém clicou em mim e quem consome quem assina como a gente chama escuta a mensagem que foi produzida é o cara que tem esse símbolo tá note que aqui existe uma sutileza que é como se fosse um processo inverso esse cara aqui é quem requisita o serviço e o cara da direita é quem oferece o serviço é um tipo de forma de pensar esse aqui é esse cara da esquerda quem gera a mensagem e esse cara da direita quem recebe a mensagem eu tô dando uma visão geral depois a gente vai ter vídeos que vão aprofundar cada uma dessas partes aí tá então aqui é uma outra anotação que a gente não vai detalhar nesse vídeo mas eu quero só fazer uma espécie de introdução rápida pra você entender que ela existe que é o seguinte essa anotação se chama white box o que é uma anotação white box vocês estão vendo que eu tenho aquela caixa do componente que eu mostrei pra vocês component e o nome só que agora essa caixa do componente abre uma área interna dele e essa área interna tem o nome de package elements o que tem nessa área eu posso detalhar como é internamente a implementação desse componente por exemplo nesse caso o componente tem uma classe dentro dele que faz alguma tarefa resolve algum problema dele não é então a gente disse que essa classe implementa esse componente certo tem algumas coisas importantes aqui todo componente só vai ter uma classe dentro dele não o componente ele é um pacote numa granularidade maior eu posso ter componentes com várias classes com duas com cinco com cinquenta classes dentro dele a depender da granularidade do componente então o componente ele é visto como uma unidade maior e na medida que a gente for aprendendo mais sobre design você vai entender quando você usa a classe quando usar componente e a separação aqui o que está sendo dito é que essa classe implementa o comportamento desse componente então a gente diz que a classe realiza o componente além disso eu tenho aqui a minha interface e aqui eu estou dizendo que essa classe é quem vai responder as chamadas dessa interface mas por que eu tenho que dizer isso porque muitas vezes o meu componente tem várias classes lá dentro aí eu tenho que dizer qual delas está respondendo a interface na hora que alguém chamar interface quem é que vai responder certo essa retângulo é a porta que associa a interface a classe interna que responde a interface certo então essa e aqui está dizendo que essa flechinha que essa classe realiza ou atende a chamada dessa interface essa é uma anotação whitebox só para vocês saberem que ela existe você pode abrir o componente e olhar ele por dentro mas não é o foco desse vídeo tá bom agora que a gente aprendeu a usar a anotação blackbox que é o foco desse vídeo a gente vai começar a fazer uma viagem muito interessante e vocês vão entender a importância de trabalhar com os componentes no nível de abstração mais alto para você projetar e articular como os componentes se coordenam se articulam etc etc então a gente vai falar das abordagens de comunicação tá então quais são essas abordagens bom aqui gente vocês vão ver uma série de conceitos não fiquem ansiosos a gente vai retomar esses conceitos é que eu preciso apresentar como se fosse um vocabulário básico para vocês entenderem como vocês lidam com componentes e aí eu vou realmente trazer vários conceitos de design e aí eu acho que com o passar dos vídeos eu acho não com o passar dos vídeos a gente vai retomando esses conceitos e usando eles aplicando e aí vocês vão entendendo melhor tá é uma das primeiras coisas que a gente vai discutir aqui eu fiz uma pequena introdução e agora eu vou aprofundar um pouco mais é que existem dois tipos de comunicação dos componentes básicos uma que a gente chama orientada a conexões que é um tipo de conexão mais forte né e a outra é comunicada a mensagens ou documentos que é um tipo de comunicação que a gente vai ver que usualmente está associada a uma uma associação um pouco mais livre mais aberta onde você faz trocas de documentos ou mensagens e essas mensagens dos documentos detalham a comunicação a gente vai entrar em olhar isso agora tá certo bom pra vocês entenderem essas formas de comunicação e como elas interferem na forma como você monta a tua arquitetura no que você consegue a partir das arquiteturas e tudo mais eu vou ter que falar de diferentes abordagens de comunicação e um conceito que é central nos componentes que se chama acoplamento certo bom tem dois tipos de comunicação entre componentes uma que a gente chama de acoplamento forte e a outra que a gente chama de acoplamento fraco o acoplamento forte usualmente ele é síncrono orientado à conexão e com compromisso de resposta o que são essas três coisas a gente vai aprofundar agora síncrono quer dizer que eu vou esperar a resposta eu faço uma solicitação para o meu processo fico esperando que o cara faça o que eu pedi só quando ele retornar é que eu continuo a fazer o que eu estava fazendo orientado à conexão é uma forma de conectar os componentes que a gente vai estudar e compromisso de resposta significa que esse tipo de conexão é mais mais tem mais garantias de que eu posso esperar que o componente vai responder a comunicação o acoplamento fraco ele geralmente é assíncrono assíncrono quer dizer que eu não paro o que eu estou fazendo para esperar a resposta eu mando o pedido geralmente é uma mensagem ou um documento que eu vou botar no meio de comunicação que pode ser um barramento local pode ser a rede pode ser a internet então eu jogo lá minha solicitação tumba e eu não fico parado lá esperando porque muitas vezes eu não tenho uma garantia de que eu vou receber a resposta pode ser que fale então eu sigo adiante e quando eu recebo a resposta eu sou notificado chegou a tua resposta tá certo esse tipo de abordagem geralmente é orientado a mensagens e tem o princípio da assinatura a gente vai entender isso a partir de uma metáfora certo o acoplamento forte e o acoplamento fraco eu vou começar com uma metáfora e depois eu vou mergulhando mais para a gente entender como isso vai funcionar nos componentes imagine que você quisesse comprar ouro né você sai para comprar ouro tem duas formas de você comprar ouro a forma número um é que você entra em uma loja que vende anel eu quero comprar ou no banco que vende a barra de ouro não sei se existe eu quero comprar o cara vai lá te mostra o que ele tem você compra certo né isso é o que eu vou chamar de acoplamento forte como a gente vai ver o outro eu não sei se já foram para algumas regiões centrais lá de São Paulo que tem uns caras que ficam com esse negócio contra o ouro né esse cara ele está querendo comprar ouro mas qual é a garantia que ele tem que naquele dia ele vai conseguir comprar ouro não tem né ele fica ali se aparecer alguém dizendo ah eu quero vender ouro ele vai fazer mas se não aparecer ninguém ele não vai comprar ouro então isso é o que a gente vai chamar de acoplamento fraco e a gente vai entender o paralelo bom como eu falei em geral o acoplamento forte ele usa essa interface da bolinha que é o que a gente chama de orientada a conexão e a gente chama isso uma conexão porque os componentes eles se conectam tá então a bolinha como a gente já viu eu vou ficar repetindo isso até você aprender ela oferece ela oferece um serviço e essa meia bola ela quer dizer que eu preciso de um serviço então vou imaginar que eu tenho um componente que vende o ouro então ela oferece um serviço e tem um outro componente que compra ouro então ela requer um serviço qual é o serviço que ela requer alguém que venda ouro certo quer dizer que essas duas interfaces se conectam tá como é que funciona a comunicação entre esses dois componentes o primeiro componente que é o comprador vai mandar uma solicitação para o componente vendedor dizendo assim eu quero comprar ouro o que que significa ser síncrono significa que ele vai parar o que ele tá fazendo e vai esperar até o outro fazer a venda é como quando você entra numa loja você entra lá e diz eu quero comprar esse anel você vai esperar vai parar o que você tá fazendo e vai esperar a vendedora ir lá buscar o anel trazer vai pagar então a gente chama de síncrono você para o que você tá fazendo e foca naquela parte que é comprar o ouro aí você vai aguardar o cara de cá vai então te entregar o anel de ouro então notem e isso é muito importante quem começa o processo sempre é quem tem a interface requerida porque como a interface requerida é quem requer o serviço essa aqui é ela que começa porque é ela ela que precisa do ouro ela que precisa do serviço então sempre a interface requerida começa o processo requerendo o ouro por exemplo e aí a interface provida responde a solicitação é sempre assim agora vamos pensar no acoplamento fraco é aquele carinha que fica no meio da rua dizendo que vai comprar ouro tá bom então o que que esse cara faz esse cara é ele vai na verdade mandar uma mensagem dizendo olha eu compro ouro tá certo ele vai colocar essa mensagem no barramento tá e vai aguardar alguém que é a gente vai chamar de assinante que eventualmente vai receber essa mensagem não é e aí se esse cara disser eu tô interessado no ouro aí o processo de venda acontece ele responde né vendendo o anel de ouro tá tem uma mensagem de resposta na verdade esse exemplo não ficou muito bom né aí ele paga o anel eu poderia ter feito um exemplo mais simples só dizendo assim o cara coloca um anúncio no barramento e por que que a gente chama de acoplamento fraco porque na hora que eu coloco esse cara num barramento né eu não tenho uma conexão forte com alguém eu só joguei isso no que eu chamo de barramento o que que vem a ser esse barramento o barramento é uma espécie de uma área vamos chamar assim pública onde os componentes todos estão ali né e que se você posta mensagens outros componentes podem assinar pra receber essas mensagens né e aí os componentes que assinaram pra receber aquele tipo de mensagem eles podem eventualmente responder se aquela mensagem interessar a ele mas se não interessar não responde o que significa que quando um componente posta uma mensagem no barramento pode ser que ninguém responda porque ninguém tá assinando aquilo então você não tem garantia de resposta como por exemplo alguém que vai dizer que quer né um vendedor lá que quer comprar aqui eu tive uma resposta mas mesmo a resposta o cara que deu a resposta que era vender o anel ele postou outra mensagem né aí o comprador foi lá e responde dizendo que quer pagar o anel de ouro agora eu vou sair desse exemplo mais abstrato esse exemplo mais metafórico e a gente vai começar a pensar como isso seria se eu estivesse implementando um software tá então eu vou falar de como plotar um gráfico de uma projeção geométrica eu quero realmente começar com um exemplo bem simples tá então imagina que você tem um componente bem simples que ele é capaz de produzir uma progressão geométrica ele vai gerando números 2, 4, 8, 16, 32 por exemplo tá e você tem um outro componente que ele é capaz de mostrar um gráfico na tela dessa projeção vocês estão vendo um gráfico bem tosco né alguém pode dizer poxa você podia fazer um gráfico melhor e tal eu fiz um gráfico de caracteres certo é porque depois quando a gente for lá vai ter um momento de java que a gente vai ver o software que implementa isso então esse na verdade é um exemplo que vai depois ser detalhado em outras partes do curso então eu fiz um gráfico bem simples que não usa a parte gráfica então na verdade ele inclusive é na horizontal assim do jeito que você está vendo porque no console de caractere é difícil fazer de vertical então ele ele vai plotando a progressão horizontalmente tá então eu posso pensar da seguinte maneira esse cara que é um cara que gera progressão ele oferece um serviço qual é o serviço dele? eu gero uma progressão certo esse cara ele requer um serviço qual é o serviço que ele requer? eu preciso de alguém que gere um conjunto de números para eu plotar então na verdade o cara que oferece também pode declarar genericamente eu gero uma sequência de números e o outro diz assim eu preciso de alguém que gere uma sequência de números para eu plotar vamos ver como é que eles funcionaram quer dizer então existe uma dependência esse cara que requer e esse cara que oferece vamos ver os dois trabalhando em conjunto então o cara que oferece e o cara que requer esse componente gráfico ele vai começar porque vocês lembram que eu falei sempre quem tem a interface requerida é quem começa a ação então ele pede lá eu preciso de um número para eu plotar aí esse cara aqui manda uma sequência de números vamos imaginar que é o lote inteiro aí esse cara manda a sequência de números que ele pediu e aí ele vai lá e plota na tela certo então quem tem a interface requerida solicita o serviço e recebe a resposta se fosse num barramento a mesma coisa com uma abordagem de fraco acoplamento fraco os mesmos componentes num acoplamento fraco como é que funcionaria bom esse diamante novamente lembrando é quem gera mensagens quem gera eventos ou coisas e coloca no barramento esse cara aqui é o cara que a gente chama de assinante ele está aguardando que alguém mande uma mensagem para ele tá então o que vai acontecer é que esse cara vai postar uma mensagem no barramento com a sequência de números e esse cara se ele assinou e daqui a pouco a gente vai falar sobre assinatura ele vai receber essa mensagem e vai plotar esse gráfico por que a gente chama isso de acoplamento fraco porque como não existe uma conexão prévia no anterior essa conexão entre os dois aqui ela existe você conecta primeiro os dois componentes um sabe que o outro tá lá e existe uma conexão forte entre eles então você tem uma garantia de que você vai receber os números etc já nesse caso aqui imagina que esse camarada posta os números no barramento tá certo só que não tem ninguém assinando né o que vai acontecer nada né os números vão ficar lá mas ninguém vai receber esses números porque a ideia do barramento é essa área pública onde você publica mensagens e se alguém assinar esse cara recebe e faz alguma coisa parece que essa bandagem não é tão boa né não é muito forte mas vocês vão ver que tem muitos cenários principalmente quando eu quero ganhar flexibilidade que essa conexão mais fraca esse acoplamento mais fraco ele vai ser fundamental a gente vai aprofundar isso tá tá então aqui eu tenho esse acoplamento forte e agora eu quero fazer uma discussão com vocês do seguinte é no acoplamento forte né que é o de conexões né mas no outro também vale a mesma regra é tem duas maneiras de você conduzir a comunicação né seja no fraco seja no forte tem duas maneiras da comunicação ser conduzida o que a gente chama de push e o que a gente chama de pull vamos agora estudar melhor o que como é que é isso tá certo a ideia do push o termo push é toda vez que é alguém né e a gente o push é muito ligado a dados né a dados alguém envia dados pra um outro que vai receber esses dados é como se eu empurrasse os dados e o outro fosse recebendo esses dados fazendo alguma coisa com eles então é só assim um produz e o outro recebe e esse que produz é o cara que a gente chama que empurra que entrega os dados pro outro a abordagem pull é sempre uma abordagem que requer que alguém peça aí esse cara que pediu vai o outro vai fazer o que foi pedido o serviço que foi pedido e responde de volta pra quem pediu isso é o que a gente chama de pull vamos ver na prática né e push pull é uma abordagem tradicional de processamento em geral né não é específico pra dados mas se a gente tiver falando de análise de dados ou perspectiva de dados que é o que a gente tá usando no orange no dataflow que é o nosso caso o pull alguém requisita dados esse outro cara vai gerar ou obter esses dados e aí ele manda pra o ar os dados que foram solicitados então o push é sempre quem tem os dados entrega ou empurra pro outro o pull alguém solicita o cara recupera os dados e devolve vamos ver isso com um exemplo prático eu vou pegar esse exemplo que eu fiz com vocês do leitor de csv e do apresentador de tabela e vou fazer ele com push e vou fazer ele com pull como seria ele com push então vamos lá vamos lembrar como é que é o processo a gente tem essa interface aqui que requer um serviço tá certo e nesse caso eu posso declarar da seguinte maneira o serviço é eu preciso de alguém que faça o consumo de tabelas que faça alguma coisa com tabelas então o que eu vou dizer é que esse componente requer alguém que eu possa enviar uma tabela e que faça alguma coisa com essas tabelas e o outro cara da direita ele oferece o serviço e que serviço é esse ele consome tabelas e faz alguma coisa com elas então o que vai acontecer eu já mostrei nesse caso e isso é o que a gente chama de push o que é o push esse cara que requer o serviço ele vai ler a tabela csv depois que ele leu ele vai enviar a tabela para o outro componente certo e aí o outro componente vai apresentar a tabela então o push ele é mais simples porque é como se um componente empurrasse os dados para o outro você entendeu vamos repassar esse cara leu a tabela ele requer um serviço de alguém que vá consumir a tabela que ele gerou então ele só chama esse cara entregando a tabela ele entrega é ele que começa o serviço lembra que a interface requerida é sempre o cara que começa o serviço é ele que começa o serviço entregando a tabela tá o outro componente não precisa responder nada para ele ou então pode responder dizendo ah recebi sua tabela por exemplo certo e esse cara vai lá e apresenta a tabela agora vamos ver esse mesmo serviço ao contrário exatamente ao contrário que foi o que eu tinha mostrado lá em cima eu inverti agora tá vendo dá uma olhada é o inverso que eu tava fazendo eu inverti as interfaces agora então agora quem requer o serviço é o componente da tabela e quem oferece o serviço é o componente de leitor de CSV então agora eu vou declarar o serviço de uma forma diferente o serviço é alguém que fornece tabelas eu inverti a declaração do serviço tá certo então o componente da direita ele precisa de alguém que fornece tabelas e o componente da esquerda fornece tabelas pra alguém certo como é que vai funcionar isso como sempre quem começa e quem tem interface requerida esse cara que é o componente da tabela ele vai pedir olha você tem aí uma tabela pra mim esse cara então vai fazer a leitura e vai devolver a tabela pra ele e aí ele vai apresentar a tabela note que aqui teve mais passos o cara teve que pedir o outro lê a tabela e ele entrega então é diferente o pulo lembrando repassando o push ele lê a tabela ele empurra essa tabela pro próximo e o pull o cara que vai receber vai de primeiro pede eu pego a tabela e eu entrego quando usar um quando usar outro depende do seu problema tá certo por exemplo se você precisa se você tem um problema em que é o cara que vai usar a tabela ele nunca sabe quando essa tabela vai estar disponível é melhor que você faça push porque senão esse cara da esquerda vai ter que ficar pedindo vai ter que ficar parado tudo até o outro entregar né por outro lado o o pull ele tem essa garantia de que ele tem esse protocolo de eu peço alguém faz e me devolve que é é natural em algumas situações né que eu faça dessa maneira vamos pensar como isso seria no baixo acoplamento tá o mais comum no baixo acoplamento apesar de você poder fazer é que a gente faça o push apesar de que poderia se simular um pull no baixo acoplamento mas como é incomum eu vou mostrar só o push no baixo acoplamento o push é aquele que eu empurro os dados então o csv agora eu fiz uma representação com o barramento ele vai ler a tabela certo ele vai colocar essa tabela no barramento certo aí você imagina que esse componente assinou pra toda vez que alguém colocar ali o fulano lá colocar a tabela ele receber ele vai receber essa tabela e vai mostrar a tabela tá certo então note que isso aqui é um acoplamento fraco porque na hora que o csv colocar a tabela no barramento pode ser que ninguém assine pode não ter resposta mas eu vou mostrar pra vocês que esse tipo de abordagem ele é super flexível pra fazer N combinações por quê? porque esse cara que é a tabela ele não precisa saber quem tá então ele é super flexível porque ele ignora completamente o que que estão fazendo com a tabela ele faz o trabalho dele ele lê a tabela e põe lá no barramento e os caras que recebem também ignoram quem foi que mandou nem nada eles vão assinar receber e fazer isso nos dá uma flexibilidade absurda pra fazer as coisas tá então resumo a gente viu nesse vídeo a gente ainda tá trabalhando com a arquitetura dataflow que foi a nossa arquitetura de base pra o estudo os conceitos que a gente viu nesse vídeo eles se aplicam pra outra arquitetura as arquiteturas e a gente vai retomar ele em outras arquiteturas tá mas por enquanto a gente trabalhou com eles na arquitetura dataflow especificamente o que a gente viu aqui a gente viu o conceito de white box e black box e a diferença entre esconder os detalhes pra usar e mostrar os detalhes só que o nosso vídeo foi todo voltado pra black box como serão os próximos dois que eu vou gravar a gente viu conexões e eventos a forma orientada a conexão que é mais forte orientada a evento que eu posto uma mensagem no barramento e alguém recebe e a gente viu que a gente pode ter o acoplamento forte e o acoplamento fraco o push e o pull são vários conceitos de base que vão ser resgatados várias vezes em outros vídeos onde a gente vai ver outras arquiteturas outras configurações então foi uma aula meio de base pra várias coisas tá ela é um pouco abstrata mas ela vai ser importante pra gente pensar de uma forma mais conceitual sobre o que a gente tá fazendo tá certo eu vou passar um laboratório pra equipe a gente discutiu isso em sala da primeira entrega vocês vão entregar uma primeira entrega parcial na entrega final no sábado eu vou pedir que vocês revisem o modelo de componentes que vocês fizeram e se perguntem esse meu modelo como ele seria se eu quisesse ter suporte a acoplamento forte, fraco push e pull não quer dizer que você tem que fazer alguma coisa especial pra isso mas que você tem que pensar se o seu modelo ele suportaria isso tá note seria importante eu espero que vocês tenham feito esse modelo antes de assistir esse vídeo porque eu queria que vocês criassem um negócio diferente não copiasse o ml isso não faz sentido tá certo legal então nos próximos capítulos a gente vai aprofundar vai ter um vídeo de comunicação orientada a conexões acoplamento forte e um outro de comunicação orientada mensagens e documentos e acoplamento fraco tá certo bom esse é o endereço da minha página e os agradecimentos de imagens que eu usei nesse vídeo e referências e a licença obrigado gente a gente Obrigado.